Há! Nação Rubro Lê! Tô chegando com muitas notícias interessantíssimas! Patrocínio milionário pra você que me acompanha, pra você que tá atento, pra você que tá ligado, ó, tem coisa boa aí! É! Decisão sobre reforço substituto de Pedro e muito mais sobre o jogão desta quinta-feira, às sete horas da noite, entre Flamengo e Penharol no Maracanã. Deixa eu falar pra vocês uma coisa muito rápida aqui. Transmissão da Rede Multiflá, já a partir de quatro horas da tarde, vai bombar! Vai lá na Rede Multiflá. Deixa eu falar da Superbet, a maior bet de todas as betes, pra você que não fez aquela fezinha ainda. Eu digo que a hora é essa! O link tá aqui no comentário fixado pra você chegar também, tem o Telegram das Dicas. Então vem! Seja super na Superbet, que receba 500 reais de bônus no primeiro depósito. Se você fazendo agora, as melhores odds, não fez ainda, vai lá e faça! Olha só, gente! Eu começo falando aqui sobre a preparação do Flamengo pra esse jogo, que é um jogo importante, que é um jogo com característica absolutamente decisiva do Flamengo contra a equipe do Penharol. Maracanã, sete horas da noite. Antecipo pra vocês que o trânsito no entorno do Maracanã será fechado às quatro e meia da tarde. A sorte é que temos ponto facultativo na cidade do Rio de Janeiro. Expectativa de que a cidade esteja tranquila e eu vou trazer aqui a melhor transmissão pra vocês desse jogo. Vocês não tenham dúvida que vai ser um jogão e eu vou trazer todos os detalhes. Pra você que fica atento, pra você que fica ligado. É um jogo importante. Eu e Betânia estamos ligados. Vamos dar um rolê na concentração do Penharol também, pra trazer detalhes do adversário, pra ver como é que as coisas estão encaminhadas. Enfim, nós vamos estar atentos na cidade toda. Tudo que acontecer, estaremos atentos pra trazer aqui pra vocês todas as situações, todos os detalhes que são muito importantes nesse momento. Detalhes esses que serão retratados por todos nós. E mais, eu quero dizer pra vocês o seguinte. Existe uma mobilização dentro do elenco do Flamengo. Existe uma conversa dentro do elenco do Flamengo. Para que esse jogo o Flamengo consiga, além de fazer uma boa partida, uma boa vantagem também. É importante que o Flamengo possa conseguir uma boa vantagem pra poder voltar bem, pra poder voltar forte, pra poder voltar de Montevidéu, realmente com muita força, com muita energia, com muita luta e principalmente muita determinação. Então, esse que é todo o processo, procedimento, todos nós estamos realmente muito motivados, tá todo mundo muito animado pra ver o Flamengo conseguir fazer uma grande partida, fazer a diferença, dar realmente conta do recado e mostrar que o Flamengo tá vivo na Libertadores, assim como na Copa do Brasil também e no Campeonato Brasileiro, que eu acredito. Oito pontos dá pra buscar. Com o jogo a menos, vai por mim, dá pra buscar. Então, vamos com tudo. Agora, deixa eu falar sobre decisão. E deixa eu falar pra você que tá preocupado com a sua casa. Por quê? Tá com rato? Tá com inseto? A Sunset Controle de Pragas tá te dando 10% de desconto pra detetização de insetos e ratos e 15% no cupim pra você que ligar agora e falar que tá vindo pelo choque. Olha o telefone, 3592-2041. Não pegou? Vou repetir. 3592-2041. Sunset Controle de Pragas, a melhor solução pra você. Então, é isso. Olha só, gente. A direção do Flamengo, entendendo que encontrava dificuldades no mercado pelo fechamento da janela, decidiu, por hora, suspender qualquer tipo de projeto envolvendo a contratação de substituto por Pedro. Eu, na minha visão, acho que sem a janela aberta é muito difícil você conseguir trazer um jogador de qualidade. É muito difícil. Então, contratar por contratar é melhor deixar do jeito que tá. Agora, eu vou mandar um recadinho aqui pro professor Tite. Professor, professor, Gabigol, terceira opção do ataque, sem o Pedro não, professor. Aí não. Aí não dá. Bota o homem pro ritmo de jogo, professor. O homem precisa ter ritmo de jogo. O homem precisa tá inspirado. Ele vai ser importante. Ele pode ser importante pra gente. Agora, ele precisa ganhar confiança. Com todo respeito. O nosso bravo Carlinho. Mas não dá pra comparar Carlinho com o Gabigol, né? Pô, aí não. Aí o bagulho não tá certo. Aí a parada tá errada. Aí o lance... Aí o lance não tá bonito, não. Aí o passe tá torto. Aí o passe não tá retinho. A gente tem que, pô, tem que tomar cuidado com isso aí. Pra não dar ruim, né? Temos que tomar cuidado pra não dar ruim. Temos que ficar ligado, temos que ficar esperto, temos que ficar atento. Professor, ajuda a gente. Ajuda a gente que a hora é essa. A gente não pode vacilar. A gente não pode dar mole. Então esse é o pedido que eu faço aí ao técnico do Flamengo, o Tite. E tem mais. Não é só isso. Apesar do Gabigol disse que o foco dele é o futebol brasileiro. Que não tem pra ir em contato assinado com ninguém. Que o jogador tá focado no trabalho no Flamengo. Que tá tranquilo, que tá trabalhando duro, tá trabalhando forte. Eu vou dizer pra você. Você o que acha? Você acha que o Tite tá certo? Do Gabigol ser a terceira opção do ataque? Bruno Henrique, Carlinho e Gabigol. Qual é a sua opinião? Coloca aqui no comentário fixado. Porque é muito importante saber o que você está pensando nesse momento. Eu sempre gosto de saber. Eu sempre gosto de ficar ligado. Eu sempre gosto de ficar atento. Pra que não cometa nenhuma besteira, nenhuma injustiça. Então, assim, é muito importante que todos nós estejamos atentos. Mas sobre essa situação do Gabriel. Ele tá precisando de mais ritmo de jogo. Tá precisando parar de escalar ele pra jogar no lugar da Rascaeta. O Gabigol é atacante. O Gabigol foi artilheiro do Flamengo. O Gabigol tem que jogar lá na frente. O professor... O professor tem uma bela oportunidade Nesses jogos aí com o Penharol Pra dar uma... Pra dar conta do recado. Pra dar uma mudança aí. Eu tenho a mais absoluta convicção Que é o momento do professor Tá bem ali. Tá ligado. Tá atento. Tá em cima do lance. Pra gente poder se dar bem. Pra gente poder estar atento. Pra gente poder estar firme. Porque, pô... É sacanagem. É sacanagem. Deixar o cara como terceiro. Pô, parece até que o cara tá sendo castigado. Parece até que... Que tá acontecendo alguma coisa estranha. Pô, mas não podemos fazer isso aí, não. O Gabigol pode ter todos os defeitos do mundo. Mas sem o Pedro. Seu terceiro atacante do Flamengo. Pô, aí... Aí é demais. O justo é o justo. Eu já falei pra vocês. Comigo não tem tempo errado. O Gabriel... Pode... Não posso não morrer de amor por ele. Mas respeito a história do Gabriel no Flamengo. E respeito o Gabriel como jogador. Pô, não é assim. Não dá pra gente achar... Que, pô... Que o cara não vale nada. Que o cara... Pô, tá por fora. Pô, é isso, mano. Pô, a gente não pode fazer isso, não. Você já se inscreveu aqui no canal? Então se inscreve aí. Me ajuda a chegar a 600 mil. Tô nessa luta em glória, mas tô indo. Vem comigo aqui. Se inscreve aqui no botãozinho vermelho. Espalha pra geral. E vem na Superbet. Seja super na Superbet. Receba até 500 reais em bônus. Clica aqui embaixo no comentário fixado. Deixa eu falar pra vocês. Existe uma pessoa que chegou ao Flamengo há pouco tempo. Foi contratado pra tomar conta do projeto do estádio. Que vem realmente fazendo a diferença no planejamento do estádio do Flamengo. E eu tô falando do Marcos Bodin. Um cara extremamente sério. Um cara super competente. Realizado na vida. Que vem emprestando todo o seu talento ao Flamengo. E esse cara vem conduzindo as negociações do estádio de forma brilhante. Realmente de uma forma diferenciada. Eu tô muito feliz com o que eu venho vendo. E ele parte dele a ideia de colocar o nome do setor norte de setor Brama Norte. E dentro dessa situação a Brama está disposta a fazer um investimento milionário no estádio do Flamengo e nesse setor. Por que o setor norte? Porque eu já tomei conhecimento que o setor norte vai ficar exatamente colado ao prédio, ao centro de distribuição da Ambev, que é do lado do gasômetro. Então, essa é a logística. Por isso que o setor norte deve se chamar setor Brama Norte. É uma grande ideia do Bodin. O cara tá trabalhando sério. Tomei conhecimento de que entrará uma grana forte pros cofres do Flamengo. Então, só aguardando emissão de posse pra começarem a fechar os contratos. E eu achei sensacional essa ideia. É uma parada fora de série, um negócio fora do comum, que realmente vai ser muito bacana todo esse processo de construção até o lançamento, até a inauguração. Então, vamos com tudo. Vamos juntos, nação rubro-negra. Vamos acompanhar. Bodin tá de parabéns. Vamos pra dentro. Isso aqui é Flamengo, hein? E aí